Então, quando nós aplicamos o Teorema de Bayes, basicamente o que acontece é uma atualização de probabilidade de um evento inicial. Essa probabilidade inicial é chamada de probabilidade a priori e nós vamos obter uma probabilidade a posteriori. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e estou aqui para ajudar você em probabilidade estatística, computação, ciência de dados. Todo esse universo que ronda estatística para concurso você encontra aqui nesse canal. Então, não perde tempo. Se esse conteúdo te interessa, já deixe aí a sua curtida. Inscreva-se no canal de Estatística para Concurso e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo raiz de probabilidade estatística para concurso. Nessa aula nós vamos falar acerca do Teorema de Bayes e eu quero enfocar na atualização que ocorre nas probabilidades. Então, nós vamos fazer isso por meio de uma questão. Vamos resolver aqui uma questão do concurso das FESEX, um concurso para primeiro-tenente do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Um concurso que está entre os tops e paga um dos maiores salários para estatístico, uma das melhores oportunidades no ramo dos concursos públicos. Então, vamos passar aqui para a questão de número 24 da prova B do concurso aplicado pela VUNESP em 2023. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos um grupo de cinco estudantes. Três deles são oriundos da medicina, enquanto os outros dois estão da odontologia. O que aconteceu aqui? Há seleção de dois desses estudantes. Só que essa seleção ocorreu sem reposição. Ou seja, seleciona-se o primeiro estudante e esse estudante é excluído da possibilidade de ser selecionado novamente. Então, o que ocorre com esses estudantes? A probabilidade de ele ser selecionado novamente é nula. Ele é retirado desse conjunto selecionável. Basicamente, o que isso vai acontecer em termos de probabilidade? Pensando na definição clássica de probabilidade, nós teremos a modificação da probabilidade de seleção na segunda rodada. Então, o que nós queremos mostrar para você? Então, veja só. Basicamente, o teorema de Bayes nos fala o quê? A probabilidade da ocorrência de um evento A, dado que ocorreu um evento B, é o quê? É a probabilidade da ocorrência desse evento A, incondicionada, vezes a probabilidade de B, dado que A ocorreu, sobre a probabilidade de B. Note que, se nós temos um evento A, cuja probabilidade de ocorrência é representada por P de A, na próxima rodada, ou seja, se condicionarmos a ocorrência de A à ocorrência de um evento B, O que vai acontecer, basicamente, é que essa probabilidade aqui será dada, então, pela primeira probabilidade, ou a probabilidade incondicionada, atualizada por um novo fator que aqui está. Ou seja, se nós conhecemos uma probabilidade, ou seja, se nós conhecemos uma probabilidade que nós chamamos de priori, a probabilidade A posteriori, a ocorrência de algum evento, nesse caso aqui B, essa probabilidade é atualizada por esse fator. O que esse exercício nos pedia? Ele nos pedia a probabilidade, olha só, vamos destacar isso aqui para você, ele quer, então, a probabilidade condicional de o primeiro estudante sorteado ter sido de medicina, dado que o segundo foi de medicina. Ora, inicialmente, a probabilidade do estudante 1 ser um estudante de medicina, no sentido clássico de probabilidades, isso aqui será 3 para 5. Ou seja, nós temos 3 possibilidades, num total de 5 possibilidades. Então, aqui nós temos o sentido clássico de probabilidades. O que ele nos está pedindo é o quê? Calcule a probabilidade do estudante 1 ter sido de medicina, dado que o estudante 2 também foi de medicina. Essa probabilidade é essa probabilidade que nós queremos calcular, ou seja, grave aqui a nossa probabilidade inicial, eu disse o quê? Essa probabilidade será atualizada. Então, olha só, a probabilidade do estudante 1 ser de medicina, dado que o estudante 2 é de medicina, vai ser o seguinte, olha só, Pelo teorema de Bayes, isso vai ser a probabilidade do estudante 1 ser de medicina, vezes o quê? A probabilidade do estudante 2 ser de medicina, dado que o estudante 1 foi de medicina, sobre a probabilidade do estudante 2 ser de medicina. Ora, note o seguinte, essa probabilidade inicial nós já obtivemos tranquilamente, são 3 possibilidades em 5. Essa segunda probabilidade que aqui aparece tem um caminho mais natural de ser calculada, afinal de contas, essa seleção é sequencial, nós selecionamos o primeiro estudante, retiramos esse estudante do universo, e o segundo passo nós selecionamos o segundo estudante. Então, essa probabilidade é muito tranquila de ser obtida, porque, olha só, temos o quê? A probabilidade de o segundo estudante ser de medicina, dado que o primeiro estudante foi de medicina, é o quê? Ora, agora nós teremos 2 estudantes de medicina, mais 2 estudantes de odontologia, portanto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 possibilidades, num total de 4 possibilidades, no sentido clássico de probabilidade, isso aí vai ser 2 quartos ou 1 meio. Ora, a probabilidade do estudante 2 ser um estudante de medicina, ora, essa probabilidade tem um caminho mais natural de ser calculada. Qual é a probabilidade do estudante 2 ser de medicina? Nós vamos ter estudante 2 igual a medicina e estudante 1 igual a medicina ou estudante 2 igual a medicina e estudante 1 igual a odontologia. Utilizamos aqui soma de como agora, olha só, essa probabilidade atribuída a esse evento vai ser a soma de duas probabilidades, vai ser probabilidade de E2 igual a M e E1 igual a M, mais a probabilidade de E2 igual a M e E1 igual a odontologia. Agora, a definição de probabilidade condicionada vai nos permitir escrever que isso aqui é a probabilidade de E2 igual a M, dado que é 1 igual a odontologia, odontologia, vezes a probabilidade de E1 igual a odontologia. Essa probabilidade aqui pode ser tranquilamente calculada da seguinte forma, veja só. A probabilidade de E2 igual a M, dado que é 1 igual a M, nós já calculamos. Isso aqui é igual a 1,5 vezes a probabilidade de E1 igual a M, nós já vimos que essa probabilidade aqui é igual a 3 quintos. Agora, vamos somar a probabilidade desse segundo evento. Olha só, a probabilidade de E2 igual a M, dado que E1 foi odontologia, ora, na segunda rodada, o que nós vamos ter? Três estudantes de medicina para quatro estudantes. Os três de medicina mais um de odontologia, já que o primeiro já foi odontologia. Portanto, nós vamos ter aqui, ó, 3 quartos vezes a probabilidade do primeiro ser odontologia. O primeiro ser odontologia vai ser 2 quintos. Portanto, olha só, essa probabilidade aqui fica tranquilamente calculada. Ora, uma vez que nós temos aqui, veja só, o valor dessa probabilidade, essa probabilidade que estamos calculando aqui. Vamos pegar a nossa probabilidade inicial, ou seja, olha só, a probabilidade de E2 igual a M, dado que E1 é igual a M, vai ser igual a nossa probabilidade inicial incondicionada. Olha só, essa aqui, que a gente viu que é o quê? São três possibilidades em cinco. Três quintos vezes a probabilidade de E2 dado M, dado que é 1 igual a M, a gente viu que isso é o quê? Isso é metade, isso é meio. Sobre a probabilidade de E2. Quem vai ser a probabilidade de E2? Vai ser 1 meio vezes 3 quintos. 1 meio vezes 3 quintos. Mais, aqui nós vamos ter os 3 quartos vezes o 2 quinto. Temos aqui o 2 quinto. Então, olha só, se nós multiplicarmos por 10 em cima e embaixo, o que nós vamos ter? Aqui nós vamos ter o 3 no numerador. Aqui nós vamos ter o 3. Lembrando também que aqui pode haver uma simplificação, olha só. Esse 2 pode simplificar com esse 4. Vai ficar 2 aqui. O que acontece? Ao multiplicar isso aqui por 10, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 aqui nessa parcela. Portanto, olha só, realizando essas continhas, nós vamos ter 3 sobre 6. Isso aí é igual a metade. O que aconteceu, então, nessa questão? Nós tínhamos a probabilidade de E1 igual a M a priori incondicionada, que era igual o quê? Era 3 quintos. Uma vez que nós temos a informação sobre a probabilidade da ocorrência do estudante 2, dado que ocorreu o estudante 1 igual a medicina, essa probabilidade foi atualizada. a probabilidade de E1 dado M aliás, E1 igual a M dado que E2 é igual a M passou a ser, então, a metade. Ou seja, olha só, aconteceu uma atualização de probabilidade. Nós tínhamos aqui uma probabilidade a priori. agora nós temos uma probabilidade a posteriori que é igual a meio. Onde que apareceu aí essa opção? Isso apareceu aqui, essa resposta, né? Apareceu aqui na opção C. Eu espero que você tenha entendido aí todos os detalhes dessa atualização de probabilidade. E se você chegou até aqui, está interessado nesse universo da probabilidade estatística, dá uma olhadinha no link na descrição do vídeo que nós temos ali todos os cursos que vão ajudar você a passar em concurso. Temos cursos básicos iniciais, os cursos da série essencial e o curso de estatística para concurso, que é o curso mais completo que é voltado somente para os estatísticos, para uma prova de estatística realizada para estatísticos. Temos também aí só um curso de probabilidade mais pesado também para você que deseja só reforçar probabilidade. Quem vai fazer um concurso de estatística, o curso de probabilidade já está dentro do curso de estatística para concurso, mas se você precisa de um concurso de alto nível em probabilidade, nós destacamos esse curso de probabilidade e colocamos ele fora do curso de estatística para concurso. Concurso Cefaz, Polícia Federal, qualquer outro concurso aí que tenha um programa de estatística para concurso, veja os cursos da série essencial e se ficou alguma dúvida tenha aí os meus contatos, meu Telegram, meu número de WhatsApp, você pode falar comigo porque aqui eu vou atender todos vocês e não vou descansar até você ser aprovado. Grande abraço e até a nossa próxima aula.